Espera, espera que tem beijo, tem beijo, tem beijo. Ah, faz de novo, faz, como é que é? Não, eu faço oito, lembra o beijo. Tá, então eu vou pegar o beijo aqui e eu já volto, peraí. Bom dia! Eu disse, eu pensei que ele ia lembrar, minha gente. Bom dia você que tá aí do outro lado esperando pelo beijo do Bruno Fonseca. Enquanto o Bruno Fonseca não chega pra mandar o beijo, eu vou dar o beijo pra quem, minha gente? Pra quem? Pra Edineuza, que tá aqui. É, tipo, todo mundo lá do Ed, Sabor Natural, que já tá aqui. Um beijo pra todos vocês, adora essa câmera. Já voltei com beijo, já voltei com beijo. Muito bom dia pra você que tá em casa, ligado na programação da TV Tempo. Bom dia, Marcela Esmar, que tá com essa saia maravilhosa. Gostei. É o tecido do sofá da mãe do Carlinhos. Olha só, ó, ah, é? É o beijo do Bodó, beijo do Bodó. Ó, olha só, quero mandar um beijo aqui pra dona Erlânia Araújo. Erlânia Araújo, que estava logo cedo hoje ali de manhã na Ponta Negra, que vai ser destaque aqui no programa da comunidade. Ela quer mandar um beijo pro filho dela, o Fábio Jackson, do Nossa Senhora de Fátima 2, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns! Parabéns, um feliz aniversário. Mande um bolo pra gente. Parabéns a todos vocês que estão, nesse momento, assistindo o nosso programa da comunidade. Essas pessoas merecem parabéns também, os telespectadores do programa. Nos aguentando, né, deixando... Aguentando não, por favor, legal. Aguentando, e deixando a gente entrar na sua casa, o que é mais importante aí, quando a gente sair na rua, é tão bom ter esse reconhecimento e a gente agradece de coração porque é isso também que nos deixa muito felizes. É tão bom ter esse reconhecimento que a pessoa chega pra mim e diz, olha, eu pensei que você era mais gorda e aí quando eu te vejo, você tá mais magrinha, né? É, pra mim falam diferente. Vem aqui comigo então, Carlinhos. Vai lá com a Ed. Vem comigo, Carlinhos. É o Carlinhos que vem comigo? É, não sei. Vem, Carlinhos. Vem logo aqui, ó, porque a Ed já está aqui. Tudo bem, Ed? Tudo joia, tudo bem. Estava conversando aqui, né, Ed, de saber se já tá rica, né, mano? Ainda não tá, não? Não, ainda não. Olha só, hoje a gente tem uma super receita pra ensinar você de casa, pra você que gosta aí, né, de comida saudável, porque você sabe, né, que lá na Ed, sabor natural é lugar de alimentação saudável, né, Ed? Isso mesmo. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje eu tô trazendo mais uma receitinha especial aqui, é o antepasto de berinjela, que é feito com berinjela e com outros legumes e que fica bem saboroso. Tá sentindo o cheirinho aqui? Tô, tá, tá uma delícia aqui, já tô sentindo. Olha também, ó, você vai concorrer ao almoço super natural da Ed, sabor natural. É só você ligar e participar pelo 3307-3950. Liga, liga, liga e você não vai dizer alô, você vai dizer, vai dizer, é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. O quê? É isso mesmo. Repita. Repita com o maior carinho, o maior prazer. Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. E você vai se alimentar muito bem, direito acompanhante, né, Ed? Isso mesmo, direito acompanhante. E daqui a pouquinho você vai aprender essa super receita aqui com a Ed. Agora a Márcia tem mais novidades aí pra gente, né, isso, Márcia? Ah, Bruno, eu não posso deixar de falar do nosso jornal, o nosso jornal Amazonas em Tempo. E agora mudaram e se tornaram um jornal que tá com você em todos os lugares, Jornal Digital. Manter-se informado pela plataforma digital no www.emtempo.com.br. Mas se você gosta mesmo é de pegar o papel e sentir aquele cheirinho de jornal, tá aqui, olha. Todas as informações que você encontra na plataforma digital você também encontra aqui no nosso jornal Em Tempo. Em Tempo, tudo agora. E a gente traz aqui na manchete um dos jovens, esse que supostamente teria sido o autor do disparo, que matou o motorista do transporte especial. E que é notícia hoje aqui no programa. Dois jovens foram apreendidos. E esse que você tá vendo aí, a gente tá mostrando pra você aí que ele disse assim, olha, atirei só pra assustar. Mas matou de susto, né? É esse que é o negócio, ele matou de susto. O motorista de 54 anos acabou morrendo com um tiro na cabeça. Esses dois jovens têm uma lista enorme de passagens pela delegacia de infração. E a gente vai ver aí quais são esses crimes que eles já cometeram. Vários deles já, vários assaltos, cometeram outro latrocínio, inclusive, de um passageiro de um transporte coletivo também em 2016, que a gente vai trazer esse destaque pra você. E nós também vamos trazer uma homenagem ao nosso chefe, empresário Raman, Otávio Raman, que vai receber lá no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas uma medalha, o colar de mérito, pelo serviço prestado à nossa sociedade. Vai ser hoje lá no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ele vai ser representado pelo filho, Otávio Raman Júnior, que estará lá representando e vai trazer pra gente. Porque na realidade eles recebem essa medalha, mas a equipe toda, a TV toda, confraterniza essa homenagem, porque é da TV toda, né? A gente se apropria logo também das homenagens prestadas aos nossos chefes, né, Bruno? Exatamente. A gente fica muito feliz por isso. A gente vai receber aí, em 5h20, você vai acompanhar todas as notícias no Jornal em Tempo. É, agora a gente vai pros destaques do programa de hoje. Você que tá em casa pode começar a ligar e participar do nosso programa, mandando a sua denúncia e a sua reivindicação do que acontece no seu bairro. Os telefones estão aparecendo na sua tela. Olha só como a gente acabou de mostrar o destaque do Jornal em Tempo. Dois adolescentes de 17 anos são apresentados como responsáveis da morte do motorista do micro-ônibus Everaldo Noval, morto com um tiro na cabeça na madrugada de ontem. E o que vale ressaltar, quando a Márcia estava falando aqui do destaque do Jornal em Tempo, da capa, que é capa do nosso jornal, a prisão dos dois aí, dos dois menores, Márcia, foi um alívio pra população ali das proximidades, viu? Isso, eu conversando com a própria tia de um dos presos, de um dos apreendidos, né, na verdade? De um dos apreendidos, dois menores que são de alta periculosidade. A gente vai trazer essa conversa pra você que tá aí do outro lado. Inclusive, eu discuti aqui com você de novo a situação da maioridade penal. Todo mundo sabe meu posicionamento sobre isso. Penso que essa maioridade penal de 18 anos precisa ser conversada, precisa ser rediscutida. Vamos tratar desse assunto. Vamos também trazer pra você, homem é preso com objetos roubados de alunos da UFAM. O suspeito trocava objetos por drogas e a prisão aconteceu na terça-feira. Olha esse destaque que a gente vai trazer pra você. Com toda certeza, a gente sabe que o tráfico de drogas, ele desencadeia tantos outros crimes. E esse aqui é um dos crimes, roubos, furtos, assaltos, latrocínios. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. E também as notícias direto da ilha, com Tadeu de Souza. A polícia militar prende com a trilha e dois menores são apreendidos no interior de Boa Vista do Ramos por tráfico de drogas. Olha aí a cara deles aí, olha aí, Márcia. São dois menores. Dois. Dois menores. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. E também volta aqui pra Manaus. Vamos lá pra Zona Sul. Dupla é presa com armamento pesado lá no Japiim. Eles estavam com uma submetralhadora e uma espingarda calibre 20. E a gente vai trazer esse destaque pra você que tá aí do outro lado. Porque esse armamento é um armamento de grosso calibre. Tem um potencial de morte muito alto. E a polícia vai investigar. Porque supostamente esse armamento era pra tráfico de drogas. Pra armar quem é traficante. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Olha, você confere também mais uma família feita refém em sítio. Dessa vez na BR-174. Uma grávida e uma criança de 7 anos estavam entre as vítimas. Olha só aí os bandidos. Olha aí, ó. Um dos bandidos aí, ó. Ferido já, ó. Deitadinho na maca, né? Porque é isso que acontece com quem comete esse tipo de crime. Foi preso. Aí a gente vai trazer pra você esse destaque. E vamos trazer também direto da comunidade. Emerson Santos. No nosso quadro. Na minha casa, agora. E hoje, o bairro do Novo Israel. É isso? Bairro do Novo Israel, zona norte de Manaus. Foi o bairro escolhido. Agora você vai responder a pergunta do Emerson aí, ó. Olha a mão dançando aqui, ó. Ó, menino do céu, Ricadinho. Só dançando aqui, hein? Só dançando aqui, hein? Só dançando aqui, porque é o programa da comunidade. Só, menino? Porque é o programa da comunidade dessa porta. Já começou! Já começou! Vamos trazer informações pra você da Receita Federal. Greve. Quase 70% dos trabalhadores, dos trabalhos, quem trabalha com audição fiscal, né? Que é auditor fiscal lá da Receita Federal, estão paralisados. A categoria reivindica ajustes de benefícios e a paralisação é nacional. E sabe por quanto tempo? Por tempo indeterminado. Vamos acompanhar. A mobilização dos auditores é para pedir a regulamentação definitiva do bônus eficiente e da progressão funcional. Um acordo já foi assinado pelo governo federal em 2016, mas, segundo a categoria, até agora não foi cumprido. Já está com cerca de 20 meses de atraso e o acordo não está sendo cumprido por um impasse com o Ministério do Planejamento, principalmente a figura do ministro Diogo, que se recusa a cumprir o acordo em relação à Receita. Mais de 30% dos trabalhos são feitos nos portos e aeroportos de Manaus. E os únicos produtos que estão sendo liberados são os perecíveis e os medicamentos. A vistoria dos contêineres até é feita, mas de uma forma bem lenta. Esse atraso se deve a um pouco mais de rigor com o que eles estão sendo feitos nesse momento. Não está sendo feita nenhuma arbitrariedade e o atraso se deve a isso. Estamos cumprindo, sim, até muito mais que os 30% e a gente está tendo cuidado de, no caso de medicamento, mercadorias perecíveis, não deixar que essa situação atrapalhe isso ou venha a causar um prejuízo maior a quem precisa. A paralisação é nacional e por tempo indeterminado. Aí para você que está aí de casa e está se perguntando, e aí, agora, e aí, o que que eu tenho a ver com isso? O que que tem a ver com isso? Que todas as mercadorias que chegam, todos esses produtos que são, que chegam aí nos nossos portos, chegam nos aeroportos, eles precisam ser liberados pela alfândega. E para eles serem liberados, eles precisam passar pela Receita Federal. Paralisação de auditores acarretam prejuízo enorme para as indústrias, acarretam prejuízo enorme para o comércio e essa paralisação, nessa época do ano, às vésperas do período natalino, em que as mercadorias precisam chegar aos comércios, os produtos precisam chegar no distrito industrial para poder ter a produção que sempre aquece, sempre melhora nessa época do ano, viu, Bruno? Vai ser extremamente prejudicada. Então, a gente está vendo essa situação e já está lamentando. É preciso que o governo federal, que todos esses órgãos que podem tomar alguma providência, hajam rapidamente. Porque a gente não pode permanecer desse jeito, não. E agora a gente muda de assunto e vamos até a comunidade, até a comunidade com ele. Emerson Santos, na minha casa agora, ao vivo, direto do Novo Israel. Olha, você sabe quantos anos o programa agora tem? O programa agora existe há oito anos aqui na tela da TV Tempo. Cinco só de mim. Cinco anos, como é dado por vássia, lá de vás. E é, começamos com a maior custo, né? Já é mais de uma informação. Oito anos. Oito anos. Fiquem atentos a essa resposta. Quanto tempo tem o programa da comunidade? Oito anos. Vamos lá para o Novo Israel, com o Emerson. Vamos lá, Emerson. É isso mesmo, gente. Muito bom dia. Eu estou diretamente do bairro do Novo Israel. Gente, olha essa rua aqui. Essa rua começa a primeira parte da rua, que é a Avenida das Oliveiras, aqui no bairro do Novo Israel. Mais de 20 mil habitantes. Esse bairro maravilhoso. Eu já estou nessa rua aqui. Olha as casas aí, ó. Porque daqui a pouquinho eu vou entrar na sua casa e você vai ganhar prêmios. É isso mesmo. Prêmios, sabe de onde? Variedade Salmo 91. No mês de aniversário do programa agora, quem ganha o presente é você. É isso mesmo. Tudo com a Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você compra de tudo em um só lugar. Eu estou muito ansioso para saber quem é dessas casas aqui. Já tem gente assistindo, viu? Já tem gente assistindo aqui a nossa programação, o programa Ao Vivo, Márcia e Bruno. Ah, e hoje eu acho que vai rolar uma carne de lata aqui, com uma farinhazinha aqui. Vocês só babando aí no estúdio. Eu volto com vocês, porque daqui a pouco eu volto com muito mais. Peraí, o que é que ele falou que vai rolar o quê lá? Uma carne na lata. Ah, meu filho. Eu estou com a berigela aqui da Ednelsa. Aqui ninguém vai passar fome não, é, Merson? Passa não, e a comida saudável também. Ele vai para lá se gabar, ele tu. Mas é bom, é bom a comidinha lá. Ele chega lá, ele chega lá, se comendo a comida lá do pessoal da comunidade. Mas eles oferecem, então, bom. Eles já tem que comer mesmo. E eu que fico passando o Rafael aqui. Eu fico passando fome aqui no estúdio, com vontade de estar lá comendo. Mas também tem mais com essa, eu vou até para o intervalo, depois a gente volta. Já vamos para o intervalo, então. Chama o intervalo, vai. Chama o intervalo. Intervalo! A gente volta já.